eu acho que eu tinha qualidade e eu acho que se eu não fosse filho do Zico eu teria mais oportunidade mas o que mais me incomodou na minha carreira eu acho que as pessoas dão até pouco espaço pra isso que é o preconceito as pessoas não tem noção do que é o preconceito no futebol de gente que tem dinheiro, é muito pior o que eu sofri mais foi muito pior pra mim isso do que ser filho do Zico preconceito no futebol com um jogador que não vem tu chega de carro, tu chega de motorista cara, e é engraçado porque tu já quebra um gelo no meu caso, por exemplo, fiz a base no Flamengo cara, você chegava poucos na minha época só tinha eu e o Nélio que era uma grande promessa também, o Nélio que é meu irmãozão até hoje a gente é compadre, e o Nélio, cara nós éramos únicos de 30, 40 nossa categoria, que chegava de carro chegava ou ele com o pai dele ou eu com o motorista porque meus pais sempre viajando e tal e além disso era muito ausente enfim, com certeza pras questões dele e minha mãe também não dava conta dos três então, cara, eu treinava com o motorista meu irmão, era absurdo então, tem noção, porque assim eu acho que filho do Zico gera expectativa nas pessoas pô, chegou o filho do Zico e tal mas depois que você conquista teu espaço como pessoa que foi o caso, assim graças a Deus, eu sempre tive boas relações em todos os cursos que eu passei com a galera sempre me dei bem com todo mundo e tal e assim, acredito que Modéstia Pai deixou um legado bacana como pessoa fazer amizade e tal você é um cara muito fácil você é um cara muito fácil você é muito educado, muito gentil ninguém briga com você eu acho que isso foi bacana porque isso é tranquilo porque você tem que conquistar então, não era tão difícil agora, o rótulo de ter dinheiro na minha época não sei como é que tá hoje em dia na minha época era terrível, Rico porque era dos treinadores, cara treinadores alguns até que jogaram com meu pai e que meu pai te ajudava que você tinha geladeira cheia irmão, exatamente e não é só comigo, não assim que ele precisa mais aquelas coisas que hoje a gente não pode nem falar mais mas que antigamente eles faziam só jogam o... meu irmão e isso era isso entendeu? e fazer o que? e aí você tinha um cara tu tinha que ter muita persistência eu tive pro que eu passei na minha carreira não em relação a necessidade financeira graças a Deus que eu tinha meus pais só depois que eu casei que tive a minha independência mas assim antes, quando eu jogava jogava porque eu gostava mesmo meu irmão mesmo com geladeira cheia eu passei por cada perrengue só porque eu queria eu queria vencer isso e eu sempre tive a cabeça boa sempre tomei porrada sempre ouvi besteira cara, tu não tem noção que eu ouvi nos jogos que a gente jogava interior do Brasil do próprio Rio de Janeiro pelo Flamengo eu também moro o tempo todo me ofendendo joga porra nenhuma seu merda sai daí cara, de boa isso aí nunca me incomodou isso que você tá falando é uma coisa que nunca foi abordada e eu, por exemplo nunca tinha parado pra pensar mas é verdade assim como há um preconceito no meio de gente rica com pobre também há um preconceito com o rico no meio de gente mais humilde é natural irmão, e demais eu nunca tinha pensado nisso o futebol é um meio amplamente de pessoas mas demais na minha época eu tô com 40 anos sou de 83 e assim a gente da minha geração eu tô falando mais no Rio de Janeiro onde eu fiz minha base foi uma formação mas cara você conversar conversa com a rapaziada todo o futebol todo mundo que tem uma classe que vem de uma coisa melhor o próprio Caio pode falar isso também porque ele também passou por isso e alguns outros o Caio acho que ele teve a facilidade entre aspas dele ser filho de um cara no São Paulo que ele cresceu no São Paulo como sócio com a gente ali então quando o Caio vai jogar no São Paulo ele tá já num ambiente onde ele é o Caio e todo mundo gosta dele entendi então ele tem uma facilidade eu acho ali por ser do São Paulo ele é do São Paulo o Caio é do São Paulo acho que o Kaká também o Kaká também o Kaká foi cria também desde criança então assim ele não entrou ele não chegou lá com o motorista ele cresceu lá dentro mas eu também eu cheguei lá no infantil eu tinha 14 anos mas não é separado o futebol do Flamengo do social? na época não se esse moleque pegasse o que a gente pegou naquela época era uma varza treinava tu ia pra Gávea e treinava nunca teve CT a gente treinava em todos os lugares do Rio de Janeiro que você pode imaginar São Gonçalo ser fã ali Espanha na Avenida Brasil cada dia tinha um lugar e quando a gente no juvenil do Flamengo quando tinha treinado um espaçozinho na Gávea que separava de como eu morava era uma varza e uma estrutura só que a gente ia pra lá entendeu então assim eu digo quando você vai chegar num grupo aí beleza só que treinadores também treinador e é foda treinador grande mas era complicado porque os caras meu irmão não precisa o outro precisa mais vai o outro tu joga igual o cara meu irmão só que não tem isso tu não pode ter essa parada e sempre teve se fosse nos dias de hoje porque a impressão que parece é que o preconceito é sempre lá de lá quando é ao contrário não, mas faz sentido o preconceito existir do outro lado nessa condição porque você é o bichinho fora da casa ali você é que não faz parte faz todo sentido exatamente se você parar pra pensar você vai olhar um treino de juniores eu já vi centenas milhares sei lá eu realmente não tem o riquinho no treino dos juniores 99,9% de time grande não tem e aí quando você chega ali filho do Zico com carro com motorista todo arrumadinho perfumadinho com relógio no ano o cara pode sei lá se esse moleque quer alguma coisa e assim o preconceito do grupo do grupo que você jogava eu sempre além de ter boa relação acho que você conquista mesmo que tu seja meu irmão tu vai ter que dar o teu jeito vai te jogar ali e vai ter que se virar o dia a dia pô tu tá ali todo dia com os caras mais que tu tá com a tua família então uma hora tu vai mesmo que o cara não gosta de você uma hora tu conquista o cara de alguma forma respeito pelo menos que foi o meu caso então assim tanto como o filho do Zico que havia curiosidade pô os moleques eram tudo lá pra casa era pô esses caras estavam indo pra Disney a parada é maluquice levava os moleques então a felicidade dos moleques era muito maneiro imagina os caras jogam no Flamengo aí os caras vão visitar o Zico na casa do Zico pô aí não tem como e não tinha o Zico muitas vezes porque o nego me sacaneava o Zico é um cara super ausente pelo Japão pelo exterior ele é um cara muito requisitado no mundo e não tem como termos